Bom dia, meu povo lindo! Vamos de conta de fada aí. Olha, na década de 80, eu era muito jovem e trabalhei numa multinacional, uma multinacional suíça. É uma multinacional muito conhecida do Brasil, tem produtos muito consumidos por nós todos. E na embalagem vem um ninho com uns passarinhos, vocês já devem saber qual é. E aí, como a gente é jovem ainda, a gente resolve fazer bobagem, né? Todo mundo faz muita besteira. E eu não podia deixar de participar dessas grandes bobagens que a vida nos reserva. As inconsequências, você não pensa muito, você tem amizade no trabalho. E aí, teve um aniversário e tinha uma colega de turma, uma colega lá do trabalho, chamada Simone. Provavelmente a Simone não vai ver esse vídeo, porque eu não tenho contato com a Simone desde 1990. A Simone era uma menina bem gordinha, mas não, uma... Uma menina dessas gordinhas bem, muito bonitas, sabe? As gordinhas são muito bonitas. E aí, nós fomos fazer aniversário, fomos comemorar o aniversário da Simone. E aí, a turma se juntou e resolvemos dar um presente de aniversário para ela. E um presente de aniversário dando uma sacaneada nela. Como ela era bem... bem fortinha. O ano foi em 1988. Foi em 1988, não, em 1989. Foi em 1989. E eu sugeri que nós comprássemos uma calçola... Para fazer uma trollagem. Hoje seria uma trollagem, mas aquela é uma sacaneada na Simone, né? Uma pessoa maravilhosa, a nossa colega. E aí, compramos... Nós compramos um presente para ela. Não me recordo o que a gente comprou. Uma roupa muito boa, de muita qualidade, lá numa loja chamada Mr. Cat. Ainda tem até hoje. Compramos uma... Não me lembro qual foi a peça que a gente comprou, mas era uma roupa muito... Muito cara. Nós nos juntamos. E aí, eu sugeri essa peça para a Simone. Compramos e eu fiquei incumbido de dar o presente. Olha, na hora da comemoração, nós fomos no PA. Era um restaurante que tinha Ipanema chamado Paz e Amor. Próximo da Lagoa. Nós trabalhávamos no Barra Shopping, a gente marcou o final de semana. Lá no PA, a gente trabalhava sábado e domingo. Fomos para o PA. Sábado à noite, todo mundo se encontra lá no PA. E aí, demos o presente para a Simone. Demos o primeiro presente. Foi o original, né? E depois eu vim representando a turma. E aí, falei assim, agora um presente para você. Olha, gente, quando a Simone abriu esse presente. Mas ela caiu num choro tão grande. Caiu, mas caiu num choro. Falei, nossa, nunca devia ter feito aquilo. A festa continuou e as meninas acalmaram ela lá. Enfim. A ideia não foi só minha, mas foi 90% minha. A inconsequência foi toda para cima de mim. Passou o tempo. A Simone mudou de setor. E um dia eu encontrei com ela, ela estava bem magra. E aí a Simone começou a mudar muito. E foi ficando mais bonita. Foi ficando mais bonita. E a gente olhava a Simone e ela de repente ficou maior. Ela mais emagreceu. Ela mais emagreceu muito. Teve ter emagrecido em uns 80 quilos, aproximadamente. Teve uma promoção lá na empresa. Assim, a gente fez cursos e tal. E fomos promovidos. E aí, quando foi em 1990, por volta do mês de novembro de 90, eu cheguei lá na empresa, eu ia receber a promoção. E tinha mais alguns funcionários. E a gente ia receber uma notícia de que nós íamos viajar para fora do país. E a empresa colocou lá e sabe quem era. A Cium, que hoje é a gerente geral, né? Simone. Pois é. E ela pegou a calçola e levou. Ela chegou lá na frente de todo mundo. Mas ela pagou. Ela esculhambou a gente mesmo, sabe? Esculhambou. A Simone falou tudo o que queria falar. No final, ela falou assim, eu escolhi os melhores funcionários para que fosse fazer esse curso fora pela empresa. Eu coloquei vocês. Não tenho represária nenhuma. Eu coloquei vocês para fazerem o curso, para irem para lá. Mas lembrando que oito desses funcionários que vão, dos 20 que foram selecionados, oito estavam no aniversário que me deram esse presente e que eu chorei por uns três anos. mas vocês vão para lá. Vocês vão porque eu escolhi e porque vocês são melhores. mas como pessoa vocês são péssimos. E se vocês não melhorarem, o futuro de vocês é nada. Vocês não serão nada. E aí... Mas ela apontou cada um. Você foi a cabeça. Você foi o mentor dessa história toda. Você fez isso. Eu poderia ter lhe demitido. Eu poderia ter lhe demitido. E eu baixei a minha cabeça. E a partir desse dia, eu... Quando eu vou fazer uma brincadeira dessa, eu... Eu fico meio cometido. Eu seguro a onda, viu? Porque aquela depois da Simone. Mas a Simone foi para a Suíça. Se não tiver voltado de lá, eu continuo a pular. Nós não tivemos mais contato nenhum com ela. Eu trabalhei mais alguns anos na empresa. Viajei com todo mundo. Voltamos. E muitas vezes a gente teve reunião. E ela nunca mais dirigiu a palavra para nenhum dos funcionários que fez aquela brincadeira com ela. É isso aí. Se inscreve aí no canal. Dá uma força para mim. Assina aquele sininho, né? Como é que é? As notificações aí. Não vou ficar pedindo muito isso, não. Mas é que dá uma... Dá uma força. Valeu? Simone? Desculpa. Era... Eu era um adolescente. Inconsequente. É, mas eu era um adolescente mesmo. Eu tinha 18 anos. Na época que fui trabalhar, eu tinha 18 anos. Eu saí da adolescência. Eu era um... Eu era um molecão. Mas eu aprendi muita coisa. Eu era um adolescente mesmo. 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 Obrigado.